Tive. Eu peguei uma professora que já era especializada em SAT. Eu estudei muito mais para o SAT do que para o TOEFL, mas eu me senti totalmente preparado. Eu achei que a preparação para o SAT já me deixou preparado para o TOEFL. Só que eu não podia passar o dia inteiro com a professora, então ela me dava uma guiada no que achava que eu devia fazer, onde eu devia focar um pouco mais, principalmente porque eu tinha facilidade com a parte de matemática, onde eu tinha um pouco mais de dificuldade era na compreensão de texto. Então eu trabalhei muito em cima disso e ela ia me guiando um pouco. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.